Vamos à praia, bora pescar, levando a lua para passear, e se algum... Bom galerinha, eu sou o Gastrona do canal Cazana Pesca Natal Viena, hein? Hoje venho aqui dar uma dica a vocês que gostam de usar esses flutuadores aqui, ó que vende da China, muita gente gosta de usar, eu uso direto, quase todas as minhas pernadas tem, que chama muita atenção dos peixes, graças a Deus vem dando resultado às vezes você pega os peixes bons, às vezes não, mas não deixou nenhum amarrado lá, né? Aí teve um colega meu, o Fernando Carcará, grande abraço aí pra ele aí, ele disse que sempre perde, foi ou não foi, tem uma bolinha dessa que tora, o aramezinho, quando você vai botar o nalho por dentro aqui, ó, ele tem essa argolazinha, quando você bota o nalho por dentro pra puxar ela, pra ficar na pernada, aí às vezes estoura esse aramezinho que é bem fininho, eu vou dar uma dica aqui a vocês, uma dica show que eu aprendi, pra você não perder mais essas bolinhas, não torar o arame, 100% de aproveitamento, o arame você tira tudinho, vai botar em outro canto e de lá você vai passar por nalho, vou explicar agora pra vocês como é que eu faço pra botar nas minhas pernadas essas bolinhas, tá bom galera? Bom galera, acompanha aí viu galera, show papai Bom galerinha, eu vou explicar aqui a vocês agora, todo mundo às vezes, quem pesca tem em casa, né? Isso aqui é uma linha de multifilamento, uma linha fininha de multifilamento Você pega, você tira um pedaço aqui mais ou menos uns 80 centímetros e divide no meio devido ao meio aqui, deixa em duas partes, sempre deixando essa, a ponta ficar assim, igual o aramezinho, você vem aqui, junta as duas, aí você vai pegar o flutuador, você vai botar a linha de multifilamento por dentro, na partezinha que ficou a argola, quando você fizer isso, do mesmo jeito que você faz na sua pernada, você vem pra cá e puxa Tá vendo galera, tá vendo galera, passou pra linha, aí você bota aqui, vem mais pra cá, aí vem pra outra Do mesmo jeitinho, como se fosse fazer a pernada Puxa Ela já passou pra linha de multifilamento, mais uma Aí você vai só juntando aqui E assim você vai fazendo com tudinho Tá aqui de novo nessa Passa um pouquinho Puxou Que a linha de multifilamento ela é fininha, bem mais fácil de entrar e não tora o aramezinho Vou fazer só mais um aqui, depois vou mostrar a vocês como que eu boto lá na pernada, tá bom? Mais uma Lembrando sempre deixar a partezinha do nozinho Sempre na parte de cima, aí eu vou explicar você o motivo dele sempre ter que ficar aqui em cima Mais uma Aí pode ir juntando aqui Passa logo tudinho que eu vou botar na pernada Segura Mesmo jeitinho que você vai botando pra fazer a pernada Com a argolinha do flutuador Puxa Coloquei tudinho, ó, não torou nenhum Aí galerinha Passou todos para a linha de multifilamento, tá vendo? Deixou aqui, ó Sempre a parte da argolinha Pra cima Agora eu vou explicar a vocês o motivo disso aqui A gente coloca pra cá como a linha de multifilamento ela é muito forte Você Colocando pra cá Evita de quando você tá tirando daqui desses araminhos Que eles são muito fracos Muito frágeis, sabe? Quando você puxa, aí ele tora Aí você perdeu a bolinha Não sei se você fizer um buraquinho com arame E botar, mas aí ela fica frouxa Aí vou pegar agora uma pernada aqui E mostrar a vocês como eu passo da linha de multifilamento para a pernada Vou pegar uma pernada aqui que já tá pronta Pronto, tá aqui Onzolzinha Já está pronto Nalhozinho Eu faço isso porque Eu uso o nalho 0,60 Pra fazer minhas pernadas Eu não uso a bitola macina do que essa não Tem gente que faz com 50 Cada um tem seu gosto Eu só gosto do 0,60 De monofilamento Pronto, tá aqui do mesmo jeito Vamos fazer de conta que A linha multifilamento é o araminho Passa do mesmo jeitinho O nalho por dentro Deixa eu puxar uma pra cá Ó, vira aí que ficou a argolinha Do mesmo jeito do araminho, né Tá vendo Aí você vem com sua pernada Coloca por dentro da argolinha Eu faço isso Segura pra Só pra ele encaixar, ó Pra ele ficar aqui Você faz o mesmo movimento Que faz quando tinha o araminho Enrola aqui só pra segurança E puxa Tá vendo como passou, galera? Ó, já está Na pernada Aí aqui você escolhe Onde quer deixar ela Mas viu, ó Ficou arrochadinha Ficou boa E não teve perigo de torar o arame Vou fazer outra aqui pra vocês verem Pega aqui outra pernada Aqui, ó Mesmo jeitinho Pega uma pra cá Puxa pra ponta Tá vendo Pega o finalzinho Da sua pernada Coloca na argolinha De novo Puxa Tá vendo aqui, ó Aí agora é só puxar Já passou Mais um E pode puxar Porque a linha de multifilamento Ela não tora fácil, não Tá vendo aqui, galera? Ó, tem a segunda E assim você vai sucessivamente Se você quiser botar Elas coloridas Como eu tenho aqui, ó Pode olhar que eu tenho aqui Várias cores dela Tem ela só verde Tem o ela verde E esse laranja E tem o ela laranja Aí depende Aí depende do que você queira botar Mas esse sistema aqui Pra você não perder mais o flutuador É show de bola Viu, galera Valeu Show, papai Desde já E agradeço aí a vocês que acompanham os vídeos aí Espero que tenha ajudado vocês iniciantes Ah, tá Fazendo aqui Essas pernadazinhas, né? Sem ter prejuízo, né, galera? Então valeu Se gostar aí do vídeo aí Compartilha aqui Se inscreve no nosso notificações Deixe aquele velho comentário Pra gente aí, viu? Show, papai Até o próximo Deixe?